Deus Hoje eu quero entrar No Teu oceano Quero mergulhar Deus Toma minha vida Na Tua presença Quero derramar Deus Deixa a Tua glória Encher o meu ser E me transbordar Deixa eu chorar Deixa eu chorar Quero navegar No Teu Espírito No Teu Espírito Senhor Quero navegar No Teu Espírito No Teu Espírito Senhor Deus Deus A Tua presença Traz uma alegria Pro meu coração Deus Deus Vou fazer de tudo Esquecer o mundo Senhor Só pra Te adorar Deixa eu chorar Deixa eu chorar Deixa eu chorar Quero navegar No Teu Espírito No Teu Espírito Senhor Quero navegar No Teu Espírito No Teu Espírito Senhor Senhor